DJ WN, pode acreditar Sou o plano, fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica o jantinho, engatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho, tô bem jogando avanço Pique passista e o malandro, intimista ela rebola e eu vou batucar Vem se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Vem se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo, aponta o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro, com as patrícia joga o cabelo, os menor embaçado Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola, na garupa do jeito esquiva dos dedos pra fora E sabe que nós embaçado, tropa do cara na porta Então se solta, sabe que nós tá no anjos, o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo, caipirinha se for faixa rosa E aí nem vem pra na minha que eu tô solta, boy E fuma um bonde tirando o lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, Harry E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que naça escura pra rua é nóis, tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz e a love é o ateliê Da Z a palestra e trânsito estressa e acende o V DJ W1 nem só W1 na PM, eu DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe o que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia, esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Cus de ferro fica o raio, pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com o flow bom Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação Vou sempre na cautela, limpouro do pescoço Que elas querem até o osso, na terceira eu tomo um doze Vixe! E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinho da blue N é o time pra responsa Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pago de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco, cê é louco porque eu tenho cor Sou outro moço, sou cria, bigode grosso é mágico Marcha de novo, é mágico, marcha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Gusta só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da chance Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da chance Nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A Nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós zimbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nós existe Malante no bolso, faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer, nós proporciona Se quiser viver, só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Viver na vida sem limite Cansado de ex, dando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na Drift branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marretana Não soca fofo Fogo finaliza, foi dela largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Sem precisa, ganha mega do bilhão Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto quando há de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também tá caindo do jeito que os teus planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem conta, quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco, galera Ó como que os maloqueiro tão Yeah Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava a boa reta Só vi fumaça, pensou menino O gão solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava no antigo O zero do Spotify hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o foco, não escutei a bobeira dos outros Agora que nada monopódio tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena, emplacamos mais um hit novo Já virou os cara do problema, vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman, vê se completa a minha dota Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram set na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra probar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa ao senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata, resgata meu jetski Tutucar lancha no mar, engata pra nós sair E a gata que quer sentar, eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã, cê não me via aqui Se diverte com o strada que conta uma bala Que assina ou balada, nós que patrocina Só senta e repara, tropada com massa, passando bolada Da Bruene tá com nós, que nós é chefe Terror dos playboy, tropa do faz acontece Som de maloqueiro, que te entorpece Com raro e nós suma crema, faz um som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ato do lado de lá Noi tá com o plano montado para decolar Pica, pico, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho